Meu singelo desejo é que haja. Ora, ora. Mas que fabulosa plateia, rei Stefan. Nobreza, realeza, burguesia e... Oh, elas. Até os pobres. É meu dever dizer que me senti muito aborrecida por não ter recebido o convite. Não é bem-vinda aqui. Que coisa. Ora, mas que situação. Não está ofendida? Não mesmo. Para você saber que não sou assim, eu vou conceder meus votos à criança. Não! Não queremos seus votos! Afaste-se da princesa! É! Fique longe! Ouçam bem, todos. A princesa vai, de fato, crescer com graça e beleza e ser amada por quem a conhecer. Foram belas palavras. Não faça isso! Mas... Ao pôr do sol do seu 16º aniversário, ela espetará o dedo no fuso de uma roca de piar e então cairá no sono da morte, um sono do qual ela nunca acordará. Malévola, por favor, não implora você. Adoro quando implora. Outra vez? Eu imploro. Oh.